Acompanhe os fatos ocorridos em 15 de janeiro na história do rock, agora em Rocklogia. Neste dia, em 1948, nascia Ronnie Van Zandt, em Jacksonville, estado americano da Flórida. Ele foi o vocalista e compositor do Leonard Skinner, banda que ajudou a fundar em 1964. Eles alcançaram grande sucesso em 1973 com o lançamento do álbum de estreia Pronounced Leonard Skinner. Ronnie Van Zandt seguiu com a banda até 1977, quando faleceu em um acidente de avião. A aeronave modelo Conver 240, que transportava a banda, caiu. Também faleceram Steve Gaines e Cass Gaines, da banda, um produtor assistente, o piloto e o copiloto. Ronnie dizia que não viveria até os 30 anos. O acidente ocorreu três meses antes do seu trigésimo aniversário. Em 1951, nascia Biffy Bifford, em West Yorkshire, Inglaterra. Cantor e compositor, ele é conhecido por ser o vocalista do Saxon, desde 1977, desde o início, desde quando ainda se chamava Son of a Beat. É, a banda tinha um nome meio feio. Biffy foi um dos fundadores do grupo também. Além da sua carreira com o Saxon, fez participações em diversos projetos, como o Fastway, o Destruction e o Halloween. 15 de janeiro ficou marcado por dois lançamentos importantes para o rock. Em 1965, Rolling Stones lançava o segundo álbum da discografia inglesa, chamado The Rolling Stones No. 2. E em 1969, o Bale Country, segundo álbum do Credence Clearwater Revival, que traz clássicos da banda, como Born on the Bile e Brown Mary. Em 2018, falecia a vocalista do Cranberries, Dolores O'Reidan, aos 46 anos de idade. A sua morte foi totalmente inesperada. Ela estava em Londres para uma sessão de gravação e não apareceu para o compromisso. Ela foi encontrada sem vida na banheira do quarto do hotel, o que levou a suspeita de suicídio ou overdose. Segundo a perícia, a causa da morte foi, na verdade, intoxicação por bebida alcoólica e afogamento acidental. Dolores tinha uma carreira de 28 anos junto ao Cranberries. É considerada na Irlanda, sua terra natal, como a maior cantora de toda a história do país. E estes foram os destaques de hoje. Qual você achou mais interessante? Qual chamou mais a sua atenção? Deixe aqui nos comentários. Deixe seu like também e se inscreva em nosso canal para mais vídeos sobre rock. Confira as sugestões de vídeos que estão aparecendo aqui na sua tela agora e fique mais um pouquinho conosco. Valeu por assistir e até a próxima!